Muito boa noite a todos. Foi anunciado ontem, quarta-feira, pelo líder do Senado, Romero Jucá, que a reforma da Previdência será votada apenas em fevereiro do próximo ano. Porém, hoje, Henrique Meirelles anunciou que ainda não tem data definida. Foi decidido pelo Senado que a reforma da Previdência será votada somente em fevereiro de 2018. A decisão foi tomada em conversa com Rodrigo Maia e Eunício Oliveira. Porém, nesta quinta-feira, Henrique Meirelles afirmou que o governo está trabalhando para votar a proposta já na próxima semana. Mas não há compromisso em relação a isso. Após a afirmação de Jucá, o Palácio do Planalto divulgou uma nota na qual afirmou que o presidente Michel Temer ainda definirá a data da votação. A demora na votação tem causado impactos negativos na economia. E segundo Meirelles, se a reforma não for aprovada, a situação irá piorar.